Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Como deveria saber, para reforçar, aliás, a confiança de todos no sistema de segurança social, criámos um simulador que permita que qualquer pessoa tenha 38, 40 ou 45 anos, simular a si própria, saber qual é a pensão a que tem direito. Muito obrigado.